Boa noite para o próximo lascado que é Thay. Salve tio Chico. Com esse atual momento aí que a gente está vivendo de pandemia, de alta nos preços, o senhor não acha que a Honda tira a XRE300 para colocar uma substituta de maior cilindrada, né? Pensando aí uma 400, uma 350. Visando esse alto preço que já está sendo cobrado hoje na XRE300, mais de 20 mil reais, sei lá, 23, 22 mil reais. Você não acha que seria até de certa forma um tiro no pé? Porque daria ainda mais margem de mercado para a Lander. Que também não é barata, mas seria mais acessível ainda. Porque no começo, né, quando foi lançada a Lander, um dos motivos que fez a galera comprar ela foi ser mais barata do que a XRE300. E tirando ela de mercado, ficaria acho que uma escada maior ainda entre um e outro, né? Salve, salve. Valeu. Tá, excelente comentário. Essa excelente pergunta, excelente comentário, adorei. Vamos lá. Tem alguns detalhes. A Lander, não é que ela... Ela foi mais vendida do que... Ela nunca foi mais vendida do que a XRE, a não ser o ano passado. Porque a Honda teve problemas de distribuição da XRE. E que eu vibrei muito por isso. Eu também não estou dizendo que você afirmou que a Lander foi mais vendida. Mas a questão do preço da Lander é que a Lander, ela está na operação... Ela está em operação, se não me engano, desde 2009. Se não me engano. 2009, 2010. E a XRE, ela é mais recente, tá? A XRE é mais recente. Por quê? A Lander, enquanto tinha a Tornado, a Lander foi lançada. Então, a Lander, ela era mais cara que a Tornado. E era uma moto injetada. É uma moto injetada. Então, ela, na época, já era uma evolução em relação a Tornado da Honda, que era carburada. Do excelente motor da CBX 250. Esse motor 250 carburado da Honda é excelente. Tornado é excelente também, mas com deficiência. Uma moto que tinha um farol ruim, banco ruim. Tudo bem, a Lander também tem banco ruim, mas o farol da Lander já era melhor. Moto injetada, mais econômica, mais cara. O que a Honda fez? Ela tira a Tornado de linha, tira a Falco de linha e lança uma moto com duplo propósito. E até digo três. Uma moto pra um off-road leve, leve, uso urbano e viagens, que é a XRE 300. Excelente, cara. A proposta da XRE é excepcional. Só que, o que que destruiu a XRE? Acabou com a moto. O problema da trinca é do cabeçote. Fora isso, a moto é impecável, cara. Ela tem um acabamento superior. Eu falo porque ela tem balança em alumínio, roda em alumínio, etc. É mais confortável, melhor ciclística, mais torque, mais economia proporcional e mais cavalaria. E ela acaba sendo mais cara do que a Lander. A Lander era mais cara do que a Tornado. A XRE entra e é mais cara. Então, só pra contextualizar a questão da Lander e o preço da Lander. Só pra contextualizar isso. Agora, voltando pra primeira pergunta sua em relação a... Que eu achei excelente sua análise. Se a Honda fizer um movimento desse de tirar a XRE 300 ou substituir essa moto 300, a monocilíndrica 300 que tem hoje, e subir a cilindrada pra 400 ou 350, você fez uma observação muito interessante. Uma análise que pode ser que a Honda tenha uma perda de vendas, porque a Lander, ela tem um preço inferior. E aí, a Lander pode acabar batendo mais vendas do que a Honda por ter uma moto de maior cilindrada e por conta mais cara. Só que não é isso que vai acontecer. Primeiro porque Honda é Honda. Brincadeiras à parte, mas é, aqui no Brasil tem isso. Se a Honda lançar um prato de bosta com duas rodinhas, o povo compra. Isso tem um diferencial grande em relação a Yamaha, que é o picolé de chuchu, né? Que pra eles qualquer coisa tá legal. A posição, qualquer... Se eles tirarem uma moto... Gente, eles tiraram todas as Tenerés. Todas daqui do Brasil. Todas. Todas as Tenerés saíram de linha. E eram motos que vendiam bem. Principalmente a 250. Tiraram. Poderiam ter. E já tem três anos que tirar nessa moto. Poderiam ter colocado um ABS nessa moto. Mas não. Preferiram bombar a Lander. Que eu não vejo nada de ruim, tá? Eu gosto da Lander bombada. Preferiram bombar a Lander, botar um ABS só na roda dianteira. Usando o caô de que... Ah, porque na roda traseira você vai... Pra off-road é melhor. Mentira. Isso é economia. Assim como o picolé de chuchu tem mania de deixar a roda de ferro. Balança de ferro. Coisas arcaicas. É coisa da Yamaha. Coisa da Yamaha mesmo. Economia de palito. E que a Honda... Ela peca por algumas coisas também. Típico da Honda, né? Que é cobrar caro e a moto não vale isso. Há exemplos da Africa Twin. Que eles querem posicionar como se fosse uma moto premium, mas não é. É pé duro. É moto pé dura. Beleza que a Africa Twin 1100 vai chegar incrível. Mas ainda assim é moto pé duro. Não dá pra comparar com a Triumph e com a BMW. Então, a Honda, ela vai lançar sim, na minha opinião. Eles não vão manter uma moto 300. Acho muito difícil. Porque todas as concorrentes elas... E o brasileiro, ele gosta de cilindrada. Gente, a moto já tem mais de 10 anos de lançada. Então, o brasileiro, ele quer novidade. Ele quer novidade. Ele precisa de novidade. E o mercado, ele precisa de uma moto repaginada. E não só no design, no facelift, mas também na motorização. O brasileiro demanda. Ele demanda isso. Então, muito provavelmente... Isso é uma especulação minha. Eles vão subir ou pra 350 cilindradas, lembrando as antigas XLR, 350 e a Saara. Ou vão realmente pras 400 cilindradas, lembrando, monocilíndrica. Eles não vão colocar uma bicilíndrica. Acho muito difícil, porque já tem a linha 500. Excelente. Não precisa concorrer. Então, eles vão posicionar, claro, abaixo das 500, mas no motor monocilíndrico de 350, que eu acho que é bem mais provável, ou 400. E, cara, a moto vai vir repaginada. Muito provavelmente, também acho. Ela deva vir aí com uma pegada meio Africa Twin. Meio CRF. Mas ela deve ter uma pegada mais aventureira. Porque é isso que o brasileiro quer. E a Honda Brasil, ela consegue, sim, fazer uma moto do jeito que a gente quer. Porque o projeto XRE é um projeto brasileiro. Assim como a Lander. Isso é bom. Isso não é ruim. Eu bato palmas pra Honda Brasil nesse ponto. E vocês sabem que eu tô muito empolgado numa nova XRE 350, ou Saara nova, ou Tornado nova, ou Falcon nova. Não importa. Eu aposto que essa próxima moto da Honda vai ser matadora. E o picolé de chuchu tá dormindo no ponto. Não lançaram até hoje a Teneré 320, que se chegar vai ficar muito cara. A Lander, na minha opinião, a Lander continua. Não vai sair de linha. Eles vão espremer até onde dá. Por quê? Quando eles lançarem a Teneré 320, a pseudo Teneré 320, ela vai ficar muito cara, gente. Ela vai pra 30, 30 e tantos mil. 32, 33, 35. Porque a MT-03 tá 30. Já está 30. Quando eles lançarem uma Trail de 320, ela vai... Tem que ficar acima. Então ela de 30 não vai. Então ela vai pra 32, 33, 35. 35, ela já tá um pouco abaixo da CB500X. Que já tá 38. Certo? Quando a Honda lançar em 2025, não vai ser agora, tá? 2025. A XRE 350, 400, eles vão posicionar nesse valor de 30. 30 mil. E a Lander, ela vai tá na faixa de 25. Até lá. Infelizmente. A Lander vai continuar, gente. Até parar de ser vendida, porque ninguém mais vai querer. Mas é tendência de mercado e demanda de nós consumidores. Nós queremos uma moto de maior cilindrada, com motor mais... Com mais cavalaria, mais torque, mais potente, mais econômico. É isso que a gente quer. Porque o brasileiro, ele não quer só rodar dentro da cidade com a moto. Ele quer uma moto de 300 a 400 cilindradas, que ele possa pegar a rodovia. É isso que eu quero. É isso que eu gostaria. De ter uma moto de 300 a 400 cilindradas, monocilíndrica, que eu pudesse pegar uma rodovia, que eu pudesse comprar pão, que eu pudesse ir em qualquer lugar. Porque é mais leve, é mais econômica, faz até 30 por litro. Que é o que hoje eu tô fazendo com a mala acabada. É uma moto que eu vou na padaria, que eu vou no mercado, eu faço compras com a mala acabada. Eu vou visitar minha filha, eu vou no shopping. Você entende? Eu faço tudo com a moto. E ela me oferece 30 km por litro. E é uma trail. E dá pra viajar, em tese, né? Porque a mala acabada não tá dando. Mas, em tese, daria pra viajar. Então, é isso que o brasileiro precisa. E outra coisa. O brasileiro está com o poder de consumo quebrado. Não tem condição de comprar uma crossover gigante com uma Vestron 650, ou uma Vestron 650, ou uma moto, uma Big Trail. Não tem. Acabou, gente. Não dá mais. Por muitos anos, por pelo menos uma década, nós teremos aí o poder de consumo baixo. Só quem tem muita grana, ou quem tá afim de bancar um financiamento muito pesado, vai poder comprar uma Big ou uma grande crossover. Esse é o fato pra daqui a 10 anos. Por mais que você me ache pessimista, esse é o fato. Então, a próxima década será das motos de baixa cilindrada. As trail, as crossover de baixa cilindrada. O que é baixa cilindrada? Até 400 cilindradas. Essa será a nova tendência da próxima década. Dessa década de 20 e 30. De 2020 a 2030. Vai ser a década das trail, das crossover, das naked, de 300 a 400 cilindradas. Essa é a minha aposta. Por quê? Porque a gente não tem dinheiro, cara. Não tem dinheiro pra comprar uma moto de 650, de mil. Não dá. Então, a Honda, ela tá ciente disso. A Yamaha tá ciente disso. Só que a Yamaha... Não acreditem muito na Yamaha. Vocês estão falando aí que a Yamaha vai trazer uma moto de 300 não sei quantas cilindradas. Eu espero que sim. Mas eu não tô acreditando em nada, tá, gente? Da Yamaha, eu não acredito em nada. Se chegar, beleza, chegou. Eu vou bater palma. Mas não me perguntem, tipo, ah, o que você acha? Ah, eu não acho nada. Ah, porque vai trazer a moto de 300 não sei quantos que vende lá na Europa? Sei lá, velho. A Yamaha, eu não assino nada que a Yamaha fala. Nada. A Honda, quando se fala em moto... Eu não tô falando quando se fala nesse negócio de produção, de voltar com a produção de fábrica, não sei o que. Ali não assina embaixo, não. Mas quando eles falam de moto, quando eles falam de intenções... Eu acredito, cara. Quando o carinha lá falou com... Eu não sei se foi com o Seco. Foi com alguém. É, o carinha do marketing lá deles, que também é um carinha meio assim, né? Ele falou que... Não, nós não temos interesse de finalizar com a Teneré. A XRE 300. Ele falou meio assim. É. Até 2025 eles provavelmente não vão mexer. Por quê? Porque o mercado está retraído. Por quê? Vamos lá. Pensa comigo você aqui. Porque você que me assiste, você tem fosfato pra queimar. Pensa comigo. Não seja Zé, esse bando de Zé que assiste esses canais aí. Você assiste o pior canal do YouTube. Pensa comigo. Vamos queimar fosfato agora. Pra quê? Que a Honda vai lançar uma moto agora, se o povo não tem dinheiro. Pra quê? A gente está em crise. Ah, tio Chico, mas estamos vendendo moto como nunca. Mas não estamos entregando moto como nunca. Não tem. Não tem. Não estamos entregando. Não tem como entregar. Porque não tem insumo. Não tem insumo. Está com falta de insumo no planeta. Começa a queimar o fosfato. Está sentindo cheirinho de fosfato queimado. Então. Pra quê que os caras vão queimar? Vão queimar cartucho. Não é o momento. Quando é o momento? A partir de 2023. Se tudo der certo. Se o Brasil estiver vacinado. Se estiver tudo ok. Economia lá em V. Voltando. Bonitinho. 2025. Talvez 2024. Mas 2022. Pra quê? Não tem insumo. Produção lenta. Paralisada. Não está entregando moto. Pra quê que eu vou anunciar uma nova moto? Deixa como está, fi. Vamos vender o que está aí. Não vamos... Não vamos criar sauna pra se coçar. Tá claro pra vocês. Então eu acho que... É o que tem pra hoje. Tá? É o que tem pra hoje. E a gente vai ficar com o que tem pra hoje até 2025. Pode ser que eu pague a minha língua. Porque esse ano tem Salão Duas Rodas. Né? Eu espero que eu pague a minha língua. Mas você que está assistindo no futuro, deixa aí no comentário. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri